Hoje é dia 4 de fevereiro de 2018, dia do amigo no Facebook, como você pode já ter visto aí diversos amigos seus aí postando vídeos aí, né, pra comemorar a amizade. Bom, e nesse vídeo eu vou mostrar como você encontrar o seu vídeo e também como você criar um prêmio para o seu amigo aqui no vídeo, tá? Pode ser que ao abrir o seu Facebook aí no computador, no celular, quando você entrar na página inicial, o Facebook já mostre para você o seu vídeo, mas pode ser que não. Então, quando você visualizar algum vídeo aí de algum amigo, você pode clicar em visualizar prêmios, tá vendo? Quando você clicar, vai mostrar aqui, vai ser exibido o seu vídeo, mas também você pode encontrar por aqui, na barra aqui de URL, ó. Basta você apagar, você clica e apaga aqui, ó. Deixa facebook.com barra e digita friends, friends, eu não sou bom em inglês não, tal. Friends Day aqui, ó. Clica. Esse link aqui eu vou deixar na descrição do vídeo. Aí você vai ser endereçado aqui para essa página. Aqui você vai poder visualizar o vídeo. O Facebook já vai dar um padrão aqui, tá? Ele vai mostrar, você clica aqui nessa seta aqui para o lado, ó. Você vai ver todos os amigos que aparecem aqui no vídeo. O Facebook vai selecionar aqueles amigos que mais interagiram com você. Temos aqui, ó. Crie o seu prêmio. Aqui você pode criar um prêmio para um amigo. Veja só. Você vai clicar aqui em criar e aqui você vai escolher um amigo. Eu vou escolher um amigo aqui. Você escolhe o amigo que você deseja. Você pode aqui alterar a foto. Vai abrir os álbuns aí do seu amigo que tiver disponível para que você possa, por exemplo, tiver público, né? Você vai aqui, ó. Alterar a foto. Vai aparecer as fotos dos seus amigos aqui, desse seu amigo. Eu vou cancelar. Vou deixar essa foto aqui mesmo, a foto de perfil. Aqui vai aparecer o nome. E aqui você pode escolher aqui um tema, né? para o seu amigo. Por exemplo, aqui, ó. Força, foco e fé. Você vai escolhendo aqui o tema para o seu amigo aqui que você achar melhor, ó. Por exemplo, eu vou colocar... Eu gostei desse aqui. Eu vou colocar esse aqui. Em seguida você vai clicar em avançar. Aqui você pode publicar na linha do tempo da pessoa ou se você quiser mandar apenas pelo bate-papo. Você clica aqui. Enviar pelo Messenger. Você clica. Eu vou mandar pelo Messenger. Vai aparecer aqui. Basta você clicar em Enviar. E vai aparecer para você aguardar alguns minutos que o Facebook vai estar processando essa sua animação. Esse pequeno vídeo. Esse prêmio aí para você mandar para um amigo em particular. E você pode mandar para vários amigos. Você pode mandar para outros também. Nem todos vocês... Aqui, ó. Já pronto. Já processou aqui. Tá vendo? Eu vou clicar para você ver. Olha só. Eu vou clicar em Continuar. Vai aparecer aqui, ó. Feliz dia do amigo. Eu vou clicar. E aqui está o vídeo, ó. Um vídeo simples de alguns segundos. Poucos segundos aqui. Acho que é seis ou sete segundos. É para você enviar para alguns amigos aí mais próximos. Caso esses amigos não apareceram aí no seu vídeo que o Facebook colocou. Depois, ó. Você pode compartilhar o seu vídeo aí. Eu vou clicar em Compartilhar. Você pode enviar como mensagem também para os seus amigos, se você quiser. Ou você clica em Compartilhar. Vai aparecer aqui, ó. Compartilhar na sua linha do tempo. Você pode escrever alguma coisa. Escolher aqui a privacidade. Por enquanto, eu vou deixar somente eu. E eu vou publicar. Acabei de publicar na minha linha do tempo. Vamos visualizar para ver. Aqui está o vídeo do dia do amigo. E quero agradecer também por você ser amigo aqui do nosso canal. Até o próximo vídeo.